Vamos dar início à primeira conferência da 37ª UMPOX. Eu vou fazer uma introdução breve para o discurso de Jean Comaroff. E eu vou fazer isso em português. Eu vou fazer uma breve introdução em inglês, porque agora temos cientistas sociais internacionais em nossa audiência. E isso está falando sobre o que Jean vai falar sobre. E as teorias vêm do sul. E o UMPOX é agora um lugar onde as pessoas de todo o mundo se encontram. Diz muito sobre o papel que temos no mundo agora. É para mim um grande prazer apresentar a professora Jean Comaroff, atualmente Alfred North Whitehead. Eu estou ouvindo um eco. Alfred North Whitehead Professor de Antropologia em Estudos Africanos e Americanos e Oppenheimer Research Fellow na Universidade de Harvard, onde começou a lecionar no ano passado, depois de mais de 30 anos dedicados à Universidade de Chicago. Em Chicago, Jean Comaroff atuou junto ao Departamento de Antropologia e no Comitê de Estudos Africanos e participou igualmente da intensa fermentação intelectual interdisciplinar que envolvia uma geração de professores pós-estruturalistas nas ciências sociais e nas humanidades. Na antropologia, na história, na literatura ou no então nascente programa em cinema na Universidade de Chicago, Jean envolveu-se no esforço de construção de pensamentos teóricos críticos capazes de entender e atuar sobre as diversas crises contemporâneas. A vivência no ambiente instigrante do quadrangle da Universidade de Chicago era densa em conteúdos, mas especialmente inspiradora de uma postura intelectual crítica, rigorosa e ousada, apta a detectar problemas e a suscitar questões que desafiam noções estabelecidas. Jean estimula nos alunos e colegas uma atitude cosmopolita que sua formação favorece. nascida em Edimburgo, crescida na África do Sul, onde fez sua graduação em antropologia e inglês, ela fez doutorado em antropologia na London School of Economics. Recém-doutora, trabalhou em Manchester, onde exerceu antropologia médica, base sólida, a partir da qual ampliou o escopo do seu trabalho em busca de abordagens que visam superar limitações postas pela especialização excessiva ou por teorias que segmentam a vida em compartimentos institucionais estandes. Seu primeiro livro, Body of Power, Spirit of Resistance, The Culture and History of the South African People, de 85, expressa o esforço de entender processos de mudança em curso na sociedade botswana durante o apartheid e a partir da religião. Bem situada na pauta das ciências sociais da época, sua abordagem dialética busca transcender oposições entre sujeito e estrutura, antropologia, história, cultura e política. O livro contém em gêmeas discussões posteriormente desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos em um conjunto impressionante de mais de 100 artigos e 12 livros editados ou escritos sozinha ou em boa autoria com John Comeroth, marido e parceiro privilegiado. Com ele, compartilha a energia e a postura construtiva e de intervenção do mundo, a pesquisa etnográfica, a escrita, os cursos, a orientação de alunos. Há uma organicidade admirável nesse trabalho docente de pesquisa, de publicação, de liderança institucional. A produção bibliográfica está plenamente relacionada à atividade didática, de pesquisa e liderança de ambos, um trabalho intelectual vivo que cresce em múltiplas interlocuções que se consolidam em dezenas de visitas a inúmeras universidades, como o Manchester Duke e a Equality of the Institute. Depois da queda do regime do apartheid, Gene e John se reaproximaram da universidade na África do Sul e tornaram-se professores honorários de antropologia na Universidade de Cape Town. A raiz no Sul e a formação no Norte inspiram uma produção provocativa centrada em questões estratégicas para a vida contemporânea. Os diversos entendimentos da modernidade fora do eixo euro-americano constituem tema privilegiado em uma pesquisa empírica e teórica que vai se apurando na interlocução com acontecimentos e formulações. A África pós-colonial e a África do Sul pós-Apartheid introduzem problemas inesperados que assumem formas específicas em diversas partes do continente, mas que não se restrigem a essas configurações geográficas e culturais. A modernidade e seus incômodos, para citar o título de um dos livros, a modernidade alternativa, a modernidade vernacular, são formulações sucessivas de uma problemática recorrente que busca dar conta dos desdobramentos inesperados da situação pós-Apartheid. O estudo etnográfico multifacetado do crescimento da criminalidade extrapola os limites do continente africano. A antropologia praticada na minúcia da pesquisa empírica reverbera e dá substância a um questionamento teórico de amplo alcance local e global. No diálogo com Foucault ou Benjamin, entre outros, emerge a ideia da microfísica da desordem que se manifesta nos bolsões de poder para-estatal, na perda do monopólio sobre a força em diversos estados-nação, na falta de credibilidade dos partidos políticos e das democracias eleitorais, nas retóricas da segurança privada em diversas formas de corrupção, nas diversas implicações das mídias televisivas e cinematográficas, questões que nos são familiares. Sensíveis a elementos comuns nessas situações, a formulação se amplia. Theory from the South or How Euro-America is evolving toward Africa é o título do último livro. O sul que antecipa o norte pode forjar alternativas. O desafio está em sistematizar experiências, reconhecer especificidades e enfrentar a perspectiva de pensar de maneira transformadora, com teoria e prática, tecendo fios de legitimidade em bases novas, sensíveis tanto a formulações locais quanto as dimensões globais. O trabalho dos Komorov nos desafia a enfrentar os paradoxos contemporâneos distantes das conhecidas situações de dominação totalitária ou de poder de ser disciplinador inequívoco. O trabalho inspira o pensamento crítico sobre situações em que as fraturas, a falta de legitimidade, solicitam um novo esforço de elaboração, atento às condições e ao potencial propositivo que reside ao sul do Equador, no século XXI, durante a crise euro-americana. O convite de Dan Fox originalmente se estendeu a John Conrath, que não pôde vir dessa vez, mas que poderá aproveitar de novas interlocuções que a participação de Jim nesse encontro abrirá. Lembro-se inúmeras vezes em que John se referiu à força das ciências sociais brasileiras, elemento que reitera o potencial das teorias vivas do sul. Então, sem mais, passa a palavra a Kadir. Aplausos 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 Eu me lembro de fazer o meu arranque several times quando a família fez o necessário para me cut short a visitar o Brasil. O título do esse talk é A Return of Kulekane Kumalo, Zombie Captive, Identidade, Law e Paradoxes de Persona em Post-Colony. As most do trabalho que eu faço é feito em colaboración, pelo menos com o meu avião, e com o meu avião também. Eu vou falar sobre nós, e eu vou falar sobre o que eu falo. Modern ideas of the self have long been haunted by the image of the doppelganger, the false double. In European folklore, a doppelganger was usually a paranormal presence, an immanent evil twin who foretold disaster and death. In its less fantastic, contemporary form, its traces linger in the specter of identity theft, a crime that renders its victims non-existent, indeed zombified, as middle and social subjects. Its perpetrator is the imposter, a con artist who reinvents him or herself by the killing somebody else, typically, if not inevitably, with malicious intent. Like Walter Ben-Junin's Great Criminal, this species of charlatan cuts a compelling figure in the popular imagination, perhaps because he or she makes plain to all of us the performative and fabricative quality of all identity. That quality is at least as old as modernity itself. The literary critic Stephen Greenblatt notes, and I'll quote him, an increased self-consciousness about the fashioning of human identity as an artful process already in the 16th century West. Self-making of the sort implied a doubly, a co-presence of the person as subject and the person as object, the I and the me. Also, a doubly of the subject and the object of the world. Western thought would play in various ways on this dualism and of some of the paradoxes that it bequeathed us. Most notably, that of the person as at once self-determining, coherent, and authentic, and yet also given to unreason, self-deception, and fragmentation. A person whose integrity, whose very selfhood, was constantly endangered from inside and out by forces both banal and uncanny. The standard liberal version of this was to distinguish the normal self-possessed subject from its deviant double, the criminal, the insane, the delinquent, the savage. In our own late modern times, when the individualism in the middle of this who would probably have gotten as shown in the middle and the actual who would agree